. Moleque! Olha o carro do pai. Melhor carro que você já viram no pub. Ok, isso a gente fala speed. Ok. Deixa eu ver. Eu queria ver. Tá ali no... Ali, Rafael parou o carro ali. Ah, então... O que é granada BZ? Ah, já sei, já sei, já sei. Acho que é o pulso magnético. Essa granada é boa. Então pega aqui. Você põe na mochila e... E se eu não quiser? Porra, deixa de ser grossa, hein? Não tô afim, não. Tem uma belisqueta aqui. Tem uma SKS. Uma SKS é boa. Deixa a marcada aí, só por desencargo. Ah, então tu aproveita e pega a granada. Não. A granada eu peguei. Cacetada, onde é que tu tá? Meu Deus, tá muito longe. Eu tô onde vocês mandaram. Não. Tu não tá nem na minha, nem na marcação do Rafael. Eu sou independente. Parabéns, Feliz Natal. Ai, tá tudo engraçadinho. Ai, meu Deus do céu. Oh, essa fase... Tem chip. Então se alguém morrer, pega o chip no corpo e revive o amiguinho. Não. Ninguém é que vai morrer. Que isso? Eu gosto é assim. Vamos ganhar, hein? Pô, eu peguei capacete errado. Cara, eu tô pegando capacete. E o meu gorro tá ficando por cima. Ó bizarro. A gente tem que correr pra lá, né? Não é não? Certamente. Ah lá, falei que ia puxar no meio. Um minutão pra gente partir, hein? Saúde? Obrigada. Vou ficar aqui esperando vocês. Caraca, qual é a melhor? Empunhadura, 15%. Ah, essa daqui, não te quero. 8 de recuo. Também não te quero. Vou pegar aqui, vou pegar aqui. Eita! Qual é essa aqui? Drago 9? Ou SKS? Drago 9? Pô, Drago 9 tem um alcance maior, hein? Acho que eu vou de Drago 9. Silenciador? Aí. É agora, hein? A UEM já tá vindo, tá? Não sei se vocês... Drago 9 aqui, galera. Me declarando, me declarando. Cadê o carro? Me dá o carro. Vem, 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 vem. Tá longe. Eu peguei ele e vim pra frente aqui. Ah! Tá, 98. Rafael, a Wave tá vindo. Tá? Tá. Tá bom. Tá, tem a mira 6x aí pra quem precisar. Cadê o carro? Tu pegou o carro, Rafael? Peguei. Ah, tá. Tem outros por aí. Tô de moto, tô de moto. É... Cacetadas. Tá todo mundo muito distante. Meu Deus. Cara, meu carro sumiu, gado. Meu Deus. Parece os três trapalhões. Com exceção de mim. Aí tu vai morrer ou eu vou rir, Letícia, na moral. Não, eu vou morrer, mas eu vou morrer porque eu sou ruim, né? Porque eu sou doida. O carro sumiu, cara. O carro da polícia. Que isso? Sobe aqui na moto, então. Caralho. Alguém pegou o carro, não é possível. Uhum. Caralho. Tô esperando vocês, eu vou é morrer. Porra, ela perdeu o carro maneirão. Tô ligado, cara maneiro. Caralho, mané. Newark Trinity. Você é a Trinity, no caso. Tu acha que tá no tiro aí, Letícia? Não. Escutando as vozes da minha cabeça. Alguém quer mirar 6x aí? Eu queria. Opa, opa. A paletice. Já falou primeiro. A paletice que ela vai lá. Tá. Bora, bora pra onde? Pega aqui, Letícia. Aqui, aqui nessa casa. Peve-me e pegando. Cadê? 6x, tenho 4x. 6x, já é o suficiente. Obrigada, tchau. Me dá o 4, me dá o 4, então. Joguei isso aí. Tome. Punho, não quero. Vai levar moto ou não vai? Tomei, não quero. Não, vai deixar. Aqui, tem um avião. Avião? É. O avião. A paletice da moto. Tá sem gasolina. Acho que todos os planadores vêm sem gasolina. Tem que ter certeza que agora fiquei curioso. Eu preciso pegar um negócio aqui. Achei. Cadê? Deixa eu pegar o analgésico. Aí, ó. Sem gasolina, falei? Porra. Vou botar empunhador. Seria muito fácil, né? Acho que a gente pode ir dando uma adiantadinha, né? Pode. O avião balança. Qual é a diferença da bebida energética para o analgésico? O analgésico, a barra é maior e ela recupera mais tua vida. Consequentemente, ela é mais cruzada. Galera, tem um rio aqui e a ponte fica para a esquerda. Ou atravessa nadando. Acho que é melhor nadando. Desculpa, eu esqueci o que eu perguntei. O analgésico é melhor? Isso. Ah, tá. Caralho. Vou pegar um quiche desse primeiro socorro. Olha, tem uma Drago 9 no chão. Não sei se alguém quer. Vamos se adiantar, Rannush. Vamos. Onde eu estou, tem uma construção bizonha aqui. Que tem maior trocação de tiro. Tu atravessou já? Caralho, Rafael, está do outro lado do rio. Caraca. Meu Deus do céu. Ele tem um minuto aí. Está geral muito disperso nessa partida, hein? É, está geral na Disney. Eita. Vai morrer. Aí. Isso é tudo? Daqui a pouco você vê. É tudo na frente. Acho que a gente tem que avançar pela esquerda. E a gente vai ficar na área vermelha que cai bombas. Já vem com a minha aí. Bora pegar esses otários. Otários. Está vendo? O pessoal peida, porra. Eu já estaria indo... Será que tem alguém em cima daquele prédio? Tem. Contato. Marca, marca. Acho que é uma pessoa ali, não é? Ou é impressão minha? Ih, por Deus. É impressão tua, pô. É impressão minha. Caraca, mané. Que garota engraçada, mané. Essa eu vou ter que clipar, botar no YouTube. Ah, e tem um carro ali de bobeira para nós. No meio da explosão? No meio da explosão? Quer pegar? Pega lá, pô. Pega lá aí. Pega pra gente. Pega lá pra gente. Pega lá pra gente. Ele foi. Isso. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Ai, caralho. Caralho, caiu do meu lado. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pronto. Isso é medroso do caralho. Muito bem. Nem tamo fazendo barulho. Vem, porra. Alma, é? Go, go, Power Ranger. Bora, 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 bora. Nene, nene. Fica adentro. Fica adentro. Fica adentro. Tô fora, tô dentro. Tô fora, tô dentro. Tô fora, tô dentro. Tô fora, tô dentro. Se tô dentro, não tô fora. Se tô fora, não tô dentro. Se tô dentro, não tô fora. Se tô dentro, não tô fora. Se tô dentro, logo vou ficar. É. Rafael, pra ganhar, hein, Rafael. É. Certamente. Não dá mole, não. Fica botando o cabeção pra fora, não. Assim, ó. E ainda vem o e-mail, o e-mail, o e-mail, o e-mail. Ó, o bicho vindo, ó, o bicho vindo. Ele foi na direção do e-mail. Caralho. Caralho. Porra engraçada da porra. Vai. E na esquerda tem. Gente, eu... Perto? Calma aí, calma. Agora você passou tão rápido de carro que perdi a... Ó. Que bom, né? Não, não, não. Você pode olhar meu amigo. Eita, fechou. Ela é a única coisa que eu tenho. Fechou, não. A gente tá dentro. Sim, sim, sim. Dá uma fechadinha só aqui pro nosso lado. Pra direita um pouco, Rafa, ali. Aê. Esquerda. Direita. Deixa eu ver. Aqui, ó. Não. Não sei onde ficar. Aqui não tem nada, cara. Talvez essas casinhas aqui, ó. Não sei. Ou aqui. Não sei. Onde é que vocês acham melhor? Aqui ou aqui? Cacetada. Não sei mesmo. Essa casinha é muito pequena. É, não dá. Vamos jogar uma granada e já era. A casa maior é aqui, ó. Onde? Aqui onde eu marquei, amarelo. Ou aqui na frente também. Aqui na frente tem uma maior também. É, 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 é. Será que dá vazio? Não sei. Vou beirar o rio lá pra ver. Alguém estacionou o carro dentro da garagem. Ih! Ah lá, alguém estacionou o carro do outro lado do rio, olha lá. Ah, não. Acho que é do mapa. O que você vai fazer? Você vai jogar a gente dentro da água. Para aí, para aí, Rafael. Meu Deus. Socorro. Vem comigo, Alain. Vai você na frente. Operacional. Isso. Não tem ninguém, não. Vou fechar a porta nela. Teu rabo ainda está passando? É que eu sou rabudo. Cadê? Colete. Tem alguém andando lá em cima, o Rafael, né? É. Eita, tiro. Tiro. Mas é longe. Vamos esperar fechar de novo e aí a gente tem uma ideia de onde a gente vai. Tem como subir? Ah, tem. Quem tiver 9mm, me manda aí. Ih, tem um monte ali embaixo, na verdade. Mas eu não tenho, não. Tem aqui também, aqui, ó. Acabei de marcar. Apareceu uma MP9 aqui com silenciador de caralho. Peguei. Eu quero dar muito tiro. Caraca, estou com 240 balas. Ih, está dentro da zona vermelha. Está embaixo, Alain, parada? Está não. Está ali na minha marcação e tem lá embaixo também. Ah, é para tu ficar cheio de bala. Para matar de 9mm, estou dando 50... Ih, estamos fora. Estamos fora. Cacetada. Muito. Ih, ressuscitaram gente, hein? Está vendo esse... Perto da gente. Estou vendo, estou vendo. Ressuscitaram aqui, ó. O único lugar que tem é aqui, ó. É, o... O... É, o... Cadê vocês? Estou junto com o Rafael aqui. Já vou tomando energético, sim. Espera. Ah... Vamos. Não tomei, não. Merda. Deve ter gente nessa casinha aí. A gente vai reivindicá-la. Podia ter um carinha aqui atrás, né? Para mim, na malinha. Vamos juntos, gente. Vamos. Venha, venha aqui com nós. Meu Deus, que calor. Estou fedendo. Caraca. Para esquecer que ela está, mano. Está aqui, pariu. Hã? Está muito longe, bora. Bora aí. Está muito longe, bora? Que porra foi essa que tu falou? Está muito longe, bora. Bora aí. O cérebro dele buga às vezes. Vai, silêncio aí. Cuidado. Fica aí, que eu já vou. A Letícia, quando anda, faz mais barulho que a gente. Está descalça? Sou mais pesada. Ah, tem que botar um sapato. Eu estou de sapato. Está fechada a porta. Isso não significa nada. As janelas estão todas tampadas. Olha a piscina. Bandeira. Dá um mergulho. Olha lá, ficou para trás. Aqui tem nove milímetros. Por que eu estava olhando se é um vinho da água ali? Porque eu não quero... Ninguém. A casa está vazia, gente. É, mas pode vir alguém por trás aqui. 4x aqui. Pode ir lá dentro. Pode ir lá dentro que eu vou ficar aqui olhando. Se alguém quiser energético, avise. Energético? Estou com quatro. Cara, chega aqui que eu faço. Estou com quatro, estou com quatro, estou com quatro. Energético eu quero. Um sozinho. Só um? Analgésico. Quer um? Já tem analgésico, só quero energético. Aqui é energético. Onde? Caralho, não sabe nem onde eu estou. Fala a boca. Acabei de ver que eu estou sem smoke, mané. Fiquei triste. Eu só tenho uma explosão. Eu só tenho a minha coragem. Que já é pouca. Olha, a gente está fora um pouco, hein? Porra. Vamos andar mais pra frente. Um pouquinho. Vamos, a gente não pode sair pela porta não. Vamos ter que sair pela janela. Olha a beirada aí, mané. Tá. Cara, tem gente na esquerda. Muito cuidado. Tem. Olha aí. Não, não. Só tem gente na nossa frente aqui, ó. Só tem gente aqui e aqui. Nossa, Letícia. Aqui e aqui tem gente. Todo mundo que está vivo está por ali. Eu acho, né? Estou deduzindo. Porque são as únicas construções que tem nas arredores. Eu acho que vai vir gente descendo aquele morro ali, cara. É, também acho. Eu acho que a gente podia pegar aqui na beira. Na beirola dessa wave aqui, ó. O que vocês acham? Na beirola pela direita e pela beirolinha. Vem. Acho que a gente tem que avançar conforme ela for andada. Dá para esperar. Então, mas vamos para a beirola aqui na direita. Mas aí a gente não vai ver quem está na esquerda. Mas a gente vai estar no negativo, querido. Aqui, ó. Estamos no negativo. Ninguém vê a gente aqui. A gente vai pegar eles pelas costas. Não é não? Não é muito negativo, não. Ali, ó. Lá é mais alto. Quem descer lá vai ver a gente. Carro. Ih, lá. Está explotado ali, ó. Tem gente lá, ó. Se vier carro para cá, metralha aí, hein. Que considero que vai ver a gente. Tá. Mas não vai vir, não. Está vindo. É boa. Vem na casa. Aqui, ó. Foi para onde a gente estava. Foi para fora. Ah, é. A wave está vindo. É porque caiu aquele negócio que sai fumaça vermelha. Esqueci eu não amei. Porra, ele foi tomar dano? Aham. Está vindo a wave. Sim, sim. Estão buzinando, velho. É eu, hein. Você ouviu ele? Eu ouvi. Eles vão pegar o bagulho, a caixa vermelha. Que loucura. Pode pegar. Estão voltando. Estão voltando. Estavam fora do gás. Acabaram de entrar. Lê, calma aí. Você distenseou muito. É, vocês querem morrer? Ih, passaram por mim. Ah, vou me esconder. Estão mirando, Alan. Estão mirando. Não, foi mal. Era uma folha. Eles estão aqui, ó. Eles estão todos aqui, ó. Estão todos aqui. Todos aqui nesse galpão. Todos. Nem vou em uma dígita. Estão na wave, ó. Ai, merda. Está mole, pacote. Ai, que dor. Acertei o cara que achou a Letícia, hein. Do galpão ali, ó. Esse marrom. Tem um no marrom e tem um no... Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Na casinha onde você coisou. Letícia, se você ficar sozinha aí, não dá pra te levantar. Eu não posso ir pra aí. Se eu sair daqui, eu vou morrer, viu? Mata eles aí e segue o jogo. Marca eles aí, mata eles aí e segue o jogo. Estão todos ali dentro do galpão. Ah, tá bom. Dá pra jogar a grada lá? Dá. Ui. Tem dois no... 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 No barnes. Esqueci o nome dessa porra. Rapaz, o moreno tá ignorado, cara. Que é esse, moreno? É, galpão. Deitei, deitei. E tem um na casinha, na direita. Vou na Letícia. Não, cara. Vai, mata. Ajuda o amor a matar. Ah, deixa eu aqui. Não vai dar não, não vai dar não. Ai, meu coração. Tem gente, contato. Vindo, correndo aqui, na direita. Direita? Do lado, onde tem o ressuscitador lá. Caraca. Muita gente, tá todo mundo aí. Esquerda agora. Tá todo mundo aí. Wave 29. Então, a gente vai ter que correr. Tem smoke. E, Rafael, tá todo mundo dentro desse galpão agora. E alguns ali dentro daquele outro lá que brilha. Tá. Alô, acho que tem alguém jogando tiro da esquerda também. Não, não, não. Tá no galpão. Só que ele tá mirado aqui, né? A gente põe a cabeça e ele já tira. Eu vou tentar chamar a atenção dele pra mim. Ah, eu acho que eu acerto a granada daqui, mano. Rafael, tu não sabe tacar a granada. Quando tu for jogar um tiro... Peraí, deixa eu ver. Não, não vai dar não. Tem água na frente. Ai, droga de pedra. Não acredito. Ele vai tirar em mim. Eu tô chamando a atenção dele. Ah, fodeu. Alô, Wave. Morri. E aí, vamos pra onde? Vai ter que correr, filho. Eles também, em breve. Boa. Então, no negativo deles. Granada. Pedra. Ah, lá. Tem contato lá em cima. Quando tá lá na árvore. Ah, ah, ah. Não, Rafael. Dei mole. Novidade. Esse Belmont aí é o Vinícius. Tá jogando contra a gente. Ih, já era. Atrás de tua, Alô. Nossa senhora. Na frente, na frente, na frente, na frente. Tá de 12, é. Tá ali. Tá na árvore. Segura, Rafael. Deixa eu te levantar, Alô. Não, não, não. Segura, segura. Segura, o cara tá na minha marcação. Já era. Pera aí, tá nas tuas costas. Caraca, filho. Pega os medicamentos no meu corpo aí, cara. Calma aí, moleque. Ah, tá. Tava de bandagem. Esquerda. O cara tá vindo. Ah, ah. Zé da manga. Finaliza, finaliza. Essa bosta. Calma aí. Pode estar vindo alguém. Falou que veio na tua direção, moleque. Agoniante. Na direita ali. A, ah, 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 ah. Que é isso, meu filho? Z, Z. O que ele fez? Ganou o cara. Deixa o cara jogar. A história dele é boa. Já ganhou 10 partidas sim. Tem granada? Ali na frente. Tenho tudo aí. Pega no meu corpo aí. Ali, ó. Tá vendo? Ele tá agachado ali. Tá caído. Aonde tá o cara? É, cara. Na casinha ali. Na casinha. Eu tô cego. Ah? Tá falando cego, mano. Tem dois no Barney. Tem dois no Barney. Aí, aí, aí. Na tua frente. Não tá vendo, não? Tô. Me dê sua força, Pega Azul. Caralho! 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 Que borrado! Não, 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 não. Que isso? Que isso? Não, essa foi foda. Puta que pariu. Que isso? Caralho! Vai! E meu parceiro! Caralho! O que? Não, não é possível. Não é possível. Caracole! É a minha cadeira. Sai daqui. Isso foi a minha cadeira. Tudo posso crer. Caralho! Você tá gravando, pô. Aí, turulado. Falei que a gente ia ganhar pra tu, pô. Falei, pô. É tua homenagem. Alexa, luz branca, fofa de sala. Ela se amarra, mano. Não, essa foi foda, porra. Caralho! Por favor, não esqueça. E aí, aqui. E aí, eu vou me dar uma pergunta. E aí, eu vou pegar aqui um pouquinho. E aí, eu vou pegar aqui um pouquinho.